Eu ouvi, a empregada doméstica contribui há 20 anos, desde quando? Eu ouvi todo mundo falar, 3 minutos cada um, 3 minutos cada um. Quando é que 20 anos de carteira de um empregado? Vocês estão há 4 mandatos no poder, por que não botaram imposto sobre dividendos? Por que deram benefícios para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Porque vocês tiveram no governo, vocês são no governo. Nós estamos há 3 meses, vocês tiveram 18 anos, 18 anos no poder, e não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada, não cortaram dividendos. O pessoal nasceu, o pessoal nasceu, porque eles fecharam questão.